Oi galera, beleza? Aqui é o Dantas novamente e chegamos ao segundo episódio de Uncharted 4, O Filho do Ladrão. Vamos para o segundo episódio, Lugar Infernal. Bora lá! Bom dia, rapazes, ou é noite? Não dá pra saber aqui embaixo. Ui, idiota! Sobe as escadas! Viene saliendo un prisionero! Abram la reja! Tô dando uma olhada na visualização aqui, galera. Nossa, tô dando uma olhada na visualização. Ei, bom ver você. Na ambientação, na verdade, né? Ixi, muito legal. Lúmita. Ha! Bem-vindo ao Panamá. Ei, gringo! Dê o que fizeste a Gustavo! Tengo um cuchillo que tiene tu nome, amigo. Ei, Vargas! Dejá-nos-lo a nosotros! Nos encargamos de ele! Atrás! Muevan-se! Quítense, cabrones! Ei, ei, tranquilo, pê. Parece que você tem fãs. Sim, é o meu público fiel. O Panamá me lembra Michael Schofield. Prism Break. Abre la reja! Aonde lo llevas? Ha, ha! Eso na sorpresa! Ha, ha, ha! Diviértete! Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Ha! Opa! Opa! O que você disse? Você já vai descobrir. Entendi, entendi. O que é aqui, meu? Que tá mirando? Nada, amigo. Nada atrás. De este me encargo yo. Bien. Opa! Pra onde você tá me levando mesmo? Você vai ver. Não, não. Por aí, não. Ah, tá bom. Você primeiro. Você vai ficar aí parado? Vamos! É, isso não é nada suspeito. Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do diretor? Esquerda. Sim, pode deixar. Por ali. Por ali? Chegamos. Legal. Ok. Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte. Qual é, Vargas? O trato era fazer gente entrar e sair. Só isso. Só? Tô botando o meu na reta por vocês, gringos. É, e o Wraith tá pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é pra você abrir isso. Sim. E também não era pra eu aceitar nenhum suborno. Não era pra trazer alguém aqui. Não era pra dar porrada nos prisioneiros. Mas aqui estamos. Toma cuidado com isso. Tem 300 anos de idade. Fui parte da tripulação do Capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata. Que fez o maior assalto da história. E escapou. Dei uma pesquisada. Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É, o Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham. Estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal, carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não, 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 não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Deixa subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos, você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Carta. Por favor. Como vai subir até lá? Escalando. A não ser que você queira ir, já que quer uma parte. Só não quebre o pescoço. É isso aí, galera. Agora, chegamos a uma parte aqui bem interessante. Eu vou tentar de novo. Nesta versão. Eu devo ter errado aqui. Vou voltar aqui. Tá. Já sei o que tem que fazer. Ah, vamos lá. Tranquilo. E favorável. Temos um poço aqui. Temos um poço aqui. Não, peraí. Vamos ver aqui primeiro o que eu tenho que pegar. Vamos lá. Bingo. Agora eu estou pronto. Tá. O que a gente tem que fazer aqui? O que a gente tem que fazer aqui? Beleza. A sala da prisão fica ali. Como é que eu subo lá? Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Não tem nada, né? Tá. Beleza. Vou passar para o outro lado. Eita, porra. O que a gente tem que fazer aqui? Tá. Tá. Vou subir aqui. O que vai cair? Tá. Beleza. E agora? Posso dizer zero para baixo e me prender ali. Acho que dá. Ah, não era para soltar. Ah, não era para o outro lado e avante. Ah, não era para eu contar isso para o Sam. Ah, não era para o alto e avante. Ah, não era para o alto e avante. Olha essa vista, galera. Muito foda. E agora? Deixa eu ver. Vamos seguir aqui. Entendi. Aqui. Eu vindo aqui. Aqui não vai ter nada. Tá. Ele falou para o alto e avante. Então vamos para o alto e avante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para escalar. Estranho. Não tem nada. Vamos lá. Tá. Beleza. Tá. E agora? Pra cima não dá. Pro lado? Nem acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados. E agora? Pra cá não dá. Pra cá, né? Isso, garoto. Ok, pra onde? Opa, lá onde pisa? Preciso dar um shake de subir. Tá bom, eu não vou mentir. Isso é muito legal. A dublagem tem que tá bacana, galera. Eu gostei. Não tá aquela dublagem. Opa. Ah, o Sam não sabe o que tá perdendo. Sabe o que os quintal me lembrando, galera? Essa parte de escalar e tal. Da câmera afastar um pouco. Tá me lembrando bastante chato aos colossos. Sela. Tá mais pra suíte. Ok. Por onde começar? E essas linhas e rabiscos devem ter algum significado. Tá. Sol e lua. Símbolos alquímicos pra ouro e prata. Só um pouco. Eu vi algo parecido com isso na carta. Isso é parte do símbolo. Ah, ali tá a outra parte. Então... Agora ficou melhor. Ok. Tem um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo de escorpião. Tá. Então isso quer dizer que... Beleza. Ali. Sagitário e escorpião. Não é isso. Nem esse aqui. Nada. Talvez eu tenha que ver a carta de novo. E o número romano 2. Ah, não. Será que eu perdi algo na carta? Vamos olhar a carta. Não quero virar. Eu quero dar zoom. O que é aparelido aqui. Sagittário O número romano dez. . . Cadê o dia? Cadê o dia? . Ah, é óbvio, né? O signo de escorpião e o numeral romano 2. O signo de escorpião e o numeral romano 2. O signo de escorpião e o numeral romano 2. O signo de escorpião e o numeral romano 2. Muito show de bola. Vamos descer. E agora? Opa! Cuidado! Opa! Meu amor já era agora. Vargas tá ali. Quero participar. Ha! Quero na parte. Ha! Parti a cara dele. Não! 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 Estou! Não! cara olha esse gráfico eu tô muito impressionado galera muito impressionado mesmo é se não for o melhor é um dos melhores mas acho que com certeza o melhor gráfico que eu já joguei e parabéns pelo excelente trabalho que fez então apenas um segundo capítulo do game em galera vamos ver muita coisa ainda muita ambientação diferente conseguiu o que encontrou o que eu paro lugar todo se tinha uma pista escondida lá não consegui achar tem certeza procurou no lugar certo talvez eu tenha deixado algo passar na carta podia ter uma torre que desmoronou séculos atrás e merda tem algum projeto desse lugar tipo as plantas talvez tem os arquivos antigos tá ótimo ótimo procure por elas veja o que consegue achar eu vou falar com o são é o nosso especialista em ver talvez ele veja algum sentido nessa bagunça certo vou ver os arquivos e depois de conversar com ele vem e fala comigo beleza se te pegar brigando de novo uma semana de solitária que bela atuação raios tão boa quanto a mim te puedo decir suerte de principiante verdad hijo de puta a lo siento chicos tengo que irme claro te vas cuando estas ganando para ti nossa pegaram você de jeito você tá bem é só mais um dia de trabalho vamos ei opa opa não vai fazer suspense não é você tinha razão não a gente tinha razão agora é só achar o rave não nem começa ok qual é como você disse a gente fez isso você e eu e esse ricaço de uma figa chega no finalzinho há quanto tempo a gente tenta chegar aqui a gente tinha pistas não não tinha ok nenhuma gostando ou não nada de rave nada de vargas e nada de chegar aqui falando do vargas tem problema que tipo de problema ele te deixou entrar na antiga prisão é deixou legal depois de ler a carta tá e o que ele sabe bastante para querer uma parte a merda rave se mais alguém descobrir isso eu me viro com vargas fica frio agora vamos falar do que é importante tá bom vamos para um lugar mais reservado ok a barra tá limpa beleza então o que temos olha isso posso só toma cuidado ok madeira ornada com ouro e prata trabalho bem feito é oco porque um dos homens do avery é querer esconder um crucifixo barato não é um crucifixo tecnicamente um crucifixo representa jesus não é jesus não tem razão sem coroa de espinhos ele está amarrado mas se não é jesus então leia a inscrição digna factis retipimos recebemos recebemos as recompensas por nossos atos olha só você a vantagem de crescer no orfanato católico é o são dimas é o ladrão penitente mas qual ligação pessoal vamos fingir que eu faltei aula de religião ok na crucificação jesus é colocado entre dois ladrões ok um deles zombou de jesus o outro esse cara era penitente ele aceitou a punição com graça e jesus levou ele é o paraíso ladrão penitente é o que você entendeu tem uma catedral de são dimas na escócia espera a última aparição de jesus não pode ser coincidência olha eu tinha minhas dúvidas sobre vocês mas vamos achar o vagas e dar o fora daqui eu deixa eu adivinhar esse é o cara com quem você brigou ah não sabia que tinha tantos amigos que disse que não havíamos terminado mira já nos ganaste ok um tarde para falar que não sales e que eu sabia que não te metas ok Nossa! Tô bem, tô bem por enquanto O que? 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 Pelas costas, velho! Mata esse gringo! Come a merda! O que? O que? Nossa! A cabeçada! Nossa! Tomei! 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 Tomei esse cara de mim! venda! Tomei esse cara de... Eu preciso de ajuda! Venda por dentro! Venda por dentro! Você está morto? Nossa! I hate... Nossa! Ei, ei, cai fora! Certo, espera! Já basta de falar! Alguém mais necessita que lhes recuerde as reglas! Alignense! O que é isso? Hein? Dá-me! Você está levando contrabando? Vargas... Calha-te! Quem você pensa que é? Leve-lo à sua celda! Me traia aos gringos em minha oficina. Vem. 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 Sério? Ah... Não achei nada! Deve estar em outra torre. E aí? O que foi? Eu sempre fui católico. Sempre carrego uma. Engraçado. Ei, 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 ei! Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok. Quer renegociar? Beleza. Mas não banca o bandido de periferia. Abaixa essa arma. Obrigado. A gente quer te dar... 10%. Quero metade. Estamos fazendo o serviço todo. 20. E não vai achar sem a gente. 25. Iguais. 25. Parece justo. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Então, fechamos. É sim, nós fechamos. Ok. E se eu enxergar a sua cara... Porra. É isso aí. Você ficou maluco agora? Quer descobrir? Abraixa! Caras, o que a gente tá fazendo? Estamos seguindo o plano. Isso era parte do plano? Agora me sigam. Vamos! Vamos! Que droga! Grave! Pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o bar passa debaixo do farol. Mas pra que lado? Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Quem saiu? É galera, o negócio embaçou em. A janela! Rápido! Pronto, abriu! Pode deixar! Então vai! Eu não tô vendo o farol. Agora vamos fugir desses gatos. Por aqui! Toma cuidado! Ah merda! Por ali! Esquerda! Nossa! Ai filho! Não, não, não! Pera aí! Por aqui! Vamos! 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 Os levantarmos emnumber state! Não se desespero em comparec.. Deixa eu tirar mais! Augen delasve週! Se escapou por fundo! Novoa! Vai.. Para de ficar travando velho. Solidarmos em... Free зал de incendio! Com o Raul e as saídas ziemlich! Nathana mesmo! Nossa calma cara! Nossa! Ah! Espere! Merda! Sério? Tá. Nem trance, Puan! Vamos limpar a casa! Beleza! Temos que alcançar o Rafe! Rápido! Achei que você confiasse nele! Confio! Até certo ponto! Tem um duto de ar aqui! Me ajuda a empurrar! Ele vai embora sem a gente, não vai? Ah! Não se corremos! Vamos! Você primeiro! Ah! Estão por toda parte! Tá tudo bem! Continua aí! Ok! Barra limpa! Esse lugar parece um labirinto, porra! É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim! Depois dessa! Guarda! Guarda! Oi! Ei, Rafe! Bom ver você! Desça essa escada com a gente! Estamos perto! Tá lá o farol! Como eu disse, siga o plano! É, não comemora ainda! Nós estamos tudo por aqui! Cara, que alucinante, cara! Oh! Droga! Errei o Stalker! Não estou procurando aí! Não liga pra gente! Lá está! O inferno! Comigo! Vai pra parede! Agora! Sam! Segue em frente! Vai! Nossa! Vamos! Eu te puxo! Beleza! Já vamos! Sam! Não! Não! Aguenta aí! Segura! Sam! Me dá outro braço! Vamos! Segura! Não! Sam! Não! Não! Aguenta aí! Não! Nós temos que ir! Não, não! Ele tá lá embaixo! Não! Ele já era! Vamos! O barco tá depois da muralha! Não! Não dá! Não! Não vou deixar ele aí! Nate! O seu irmão morreu! Ouvem logo! Se junta a ele! Não! Como quiser! Sam! Ah, meu Deus! Não! Porra! Ok! Tá! A gente precisa sair daqui! Oh, Sam! Cadê ele, cara? Velho! Cadê ele, cara? Onde ele foi? Ali! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Eu tenho que continuar! Cara! Não! Ah! 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 кто era, Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto